Nossa, assim você mata, mas eu te pego, mas eu te pego Vamos que vamos, tudo! Delícia, assim você mata, mas eu te pego, mas eu te pego Ai, ai, se eu te pego, ei! Ai, 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 ai Vamos comigo, turma! Sábado na balada, a galera começou a dançar E passou a menina mais linda, tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vem! Nossa, nossa, assim você me mata, mas eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai Se eu te pego, viu? Se eu te pego, viu? Quero avivar! Um sábado na balada, um sábado na balada, um sábado na balada, a galera começou a dançar E passou a menina mais linda, tô com a menina mais linda, tô com a menina mais linda, porra! E comecei a falar Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego, hein? Quero ver a galera comigo, vai Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego, viu? Delícia Nossa Ai, se eu te pego